Bom, muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. Creio que o comunicado do Conselho de Ministros está a ser distribuído. Eu faria apenas um destaque relativamente a alguns dos diplomas que foram hoje aprovados. O Conselho de Ministros de hoje dedicou-se essencialmente a matérias de segurança. Segurança, por exemplo, no desporto ou em estabelecimentos noturnos. Mas para vos dar mais alguns pormenores sobre estas matérias que foram hoje discutidas e decididas em Conselho de Ministros, destacaria que o Conselho de Ministros aprovou uma proposta de lei que altera o regime do exercício da atividade de segurança privada e da autoprotecção. Pretende-se com esta revisão adequar as normas em vigor às especiais exigências de um setor de atividade que é complementar a atividade das forças de segurança. Para o efeito, foi clarificada a distinção entre as realidades emergidas por este regime jurídico, bem como os termos e condições de prestação da atividade de segurança privada, garantindo a idoneidade das empresas e dos profissionais que se dedicam a estas funções. Foi também aprovada a proposta de lei que altera as medidas de segurança obrigatórias em estabelecimentos de restauração e de bebidas que disponham de espaços ou salas destinadas à dança. Estas alterações vêm reforçar as medidas de segurança a adotar no interior daqueles estabelecimentos, nomeadamente pela adequação do número de seguranças previstos para espaços de grande lotação e o reforço dos mecanismos utilizados para fins de prevenção criminal e de proteção das pessoas e bens que utilizam estes estabelecimentos, reduzindo os riscos que podem ocorrer nestes locais. O Conselho de Ministros aprovou ainda a proposta de lei que altera o regime jurídico do combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância em espetáculos desportivos. A presente revisão tem como principais objetivos aumentar a celeridade de tramitação e a transparência dos processos control nacionais, melhorar a capacidade dissuasora do seu regime sancionatório e incrementar a eficácia na sua aplicação para evitar fenómenos de violência no desporto. Com este mesmo fim, foi aprovada a criação da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, que vem assegurar, em articulação necessária com as forças de segurança e com a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, a fiscalização e a prevenção do cumprimento do regime jurídico de combate à violência no desporto, racismo, xenofobia, intolerância em espetáculos desportivos. Foi ainda aprovada uma proposta de lei que altera o regime de acesso e exercício da atividade de treinador de desporto e foi aprovado o Plano Nacional para a Juventude 2018-2021. Para vos falar destes, é mais promenor destes diplomas designadamente na área do desporto, tenho comigo o Sr. Ministro da Educação, que dará alguns esclarecimentos adicionais. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Hoje o Conselho de Ministros aprovou a proposta de lei que altera, como disse o Sr. Secretário de Estado, o regime jurídico do combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância no âmbito dos espetáculos desportivos, de forma a assegurar a realização dos mesmos com segurança. Esta era uma lei de 2009, que sofreu uma revisão em 2013 e sentiu-se a necessidade de promover uma alteração depois de uma auscultação, depois de um processo amplamente participado da auscultação, tanto no movimento desportivo como junto das forças de segurança. O Governo aprova, agora em Conselho de Ministros, esta proposta de alteração ao regime jurídico, permite, por um lado, a criação de mecanismos que melhor possam contribuir para a sua operacionalização e aplicabilidade, assim como o reforço com a criação desta nova autoridade para a prevenção e o combate à violência no desporto. Esta autoridade para a prevenção e o combate à violência no desporto tem novas competências para o tratamento dos processos de contraordenação relacionados com a prevenção e a punição de fenómenos de violência no desporto. Por outro lado, esta autoridade é agora dotada de iniciativa para instaurar os processos de contraordenação, sem depender exclusivamente de autos de notícia ou denúncias de indivíduos ou de autos de notícias das forças de autoridade, se bem se recordam, antigamente o IPDJ, e atualmente que tem estas matérias, basicamente tinham que esperar pelos autos de notícia das forças de segurança ou denúncias de indivíduos e, por outro lado, estabelecem-se prazos muito estritos para, por um lado, as forças de segurança remeterem os autos de notícia à autoridade e também para que esta autoridade possa concluir a instrução dos processos. Existem outras prioridades na aprovação desta proposta de lei. Por um lado, o reforço da celeridade de tramitação e a transparência dos processos de contraordenação cria-se, por um lado, a figura do processo sumaríssimo, que é mais célebre e simplificado e prevê-se a publicitação, no sítio desta autoridade, na internet, das decisões condenatórias dos processos de contraordenação. Por outro lado, existem um conjunto de medidas que têm como objetivo melhorar a capacidade dissuasora do regime sancionatório e incrementar a eficácia da sua aplicabilidade. Aumentam-se, por um lado, os limites mínimos das coimas que são aplicáveis e torna-se obrigatória a aplicação de determinadas penas e sanções acessórias que não estão atualmente previstas. Atualiza-se, por outro lado, e reforça-se o regime relativo aos ilícitos disciplinares, prevendo sanções específicas para a violação do dever de correção, moderação e respeito e para o incitamento ou defesa da violência, do racismo, da xenofobia, da intolerância ou do ódio. Por outro lado, adotam-se medidas que impeçam a cedência de títulos de ingresso a adeptos de clubes ou a sociedades esportivas visitantes, nos casos em que tenham ocorrido incidentes graves em espetáculos esportivos anteriores, quando estas sociedades esportivas ou clubes forem visitantes neste estádio em particular ou neste recinto desportivo em particular. Por outro lado, determina-se um aumento dos limites mínimos das coimas aplicáveis nos casos de atribuição de qualquer apoio a grupos organizados de adeptos não registrados e, por outro lado, definem-se zonas especiais com condições especiais de acesso e permanência aos adeptos, criando-se um cartão de acesso à figura do que é conhecido habitualmente como o FANID e impondo-se venda eletrónica dos respectivos títulos de ingresso indexados automaticamente ao respectivo cartão de identificação do adepto. A venda é feita eletronicamente e é feita indexada a cada um dos adeptos que terá o seu cartão nominal e estará identificado. Basicamente estas são as medidas da proposta de lei que, como sabem, a Reserva da Assembleia da República seguirá agora para a Assembleia da República, criando-se também esta autoridade para a prevenção e o combate à violência no desporto, que terá agora, neste domínio, as competências que estavam anteriormente nas mãos do IPDJ. Estão agora disponíveis para os esclarecimentos que entendam necessários. Eu tenho uma questão, não é especificamente sobre uma destas matérias que está no Comitado, a Ana Geraldo de Assis, gostava de questionar que foi discutido no Conselho de Ministros esta questão que hoje vinha nos jornais sobre o facto de houve ou não uma violação de regras que foram aprovadas no Conselho de Ministros em relação aos incêndios e na sequência dos incêndios do ano passado, na passagem para a coordenação nacional que devia ter sido logo no sábado ou quando estava estabelecido, como está estabelecido, passavam os 600 elementos e se essa questão foi discutida, se a questão dos incêndios foi discutida no Conselho de Ministros. Essa questão especificamente não foi, creio que aliás sobre ela a Autoridade Nacional de Proteção Civil, a 2ª Comandante Operacional Nacional, creio que já hoje teve a oportunidade de postar alguns esclarecimentos. Agora, a temática dos incêndios, sim, naturalmente, reunindo-se o Conselho de Ministros no dia de hoje, essa temática não podia passar ao lado do Conselho de Ministros e portanto foi feito um ponto de situação relativamente a tudo o que tem vindo a ser feito ao longo do último ano, na prevenção e mais recentemente no combate, essa matéria foi amplamente discutida no Conselho de Ministros, naturalmente, mas como tem sido repetido por vários membros do Governo, nesta fase é fácil estarmos concentrados no combate, no apoio aos operacionais que estão no terreno, no apoio às populações, não é fase para balanços nem para avaliações públicas e portanto neste comunicado não há propriamente, não tenho nada para vos comunicar publicamente sobre essa matéria, matéria essa que sim, foi naturalmente discutida e abordada e foi feito um ponto de situação no Conselho de Ministros. Boa tarde, Lígia Veríssimo da RTP. Em relação à matéria dos incêndios, está a ser ponderada de alguma forma um pedido de ajuda europeu e se isso foi discutido no Conselho de Ministros e também eventuais apoios que possam existir numa fase posterior à extinção do incêndio, nomeadamente apoios como foram feitos noutros fogos, de reconstrução de habitações ou outros. Aproveito a presença do Ministro da Educação para lhe perguntar como é que está a situação relativamente à carreira dos professores e se há novidades, a carreira não, a contagem de tempo dos professores se há novidades nessa matéria, isso foi discutido no Conselho de Ministros e em relação a este diploma específico da violência no desporto, este limite mínimo de contraordenações, qual é e que penas é que estão associadas também na proposta de lei, se nos pode dar alguns pormenores sobre isso. Muito obrigado. Quanto ao recurso a mecanismos europeus de proteção civil, esses esclarecimentos serão melhor dados pela própria Autoridade Nacional de Proteção Civil, creio que é a entidade mais adequada para em cada momento fazer essa avaliação e anunciar o que houver a anunciar. Quanto a apoios não estamos nessa fase, estamos na fase do combate e portanto estamos exclusivamente centrados no combate, como disse, no apoio aos operacionais que estão no terreno, estão a fazer um esforço incrível que o Governo naturalmente acompanha, apoia e saúda e no apoio às populações, designadamente as populações das localidades que estão mais próximas deste incêndio de Monchique. É nisso, estritamente nisso que estamos focados neste momento, haverá, enfim, outros momentos no futuro, para discutir outras vertentes desta problemática, agora o que nos centra exclusivamente é de facto todo o trabalho que está a ser feito para extinguir este incêndio. Quanto ao Sr. Ministro. Bom, relativamente às duas questões, hoje aqui não se falou sobre essa questão especificamente, mas tudo segue com normalidade e tranquilidade com o processo negocial em curso. Como sabem, esse processo negocial tem para setembro uma reunião marcada e relativamente a isso, nessa sede, como tem que ser, serão, obviamente, continuadas as negociações. Relativamente aos limites mínimos das coimas, esta proposta de lei que segue agora para a Assembleia da República e volto a dizer a reserva da Assembleia da República e a Assembleia da República terá que se pronunciar relativamente a isso, tem em questões concretas aumentos das coimas e dos valores mínimos das coimas, nomeadamente, por exemplo, como eu disse, para o facto, por exemplo, de atribuição de qualquer apoio a grupos organizados de adeptos não registrados, mas também relativamente a um conjunto de outras questões que estão no diploma, relativamente a comportamentos, relativamente a questões relacionadas com xenofobia, com violência, com racismo, tudo no âmbito, obviamente, do que são espetáculos desportivos. E há um reforço desses valores mínimos das coimas para poder, efetivamente, aumentar a eficácia e para aumentar a forma como existem consequências relativamente a esses mesmos comportamentos que são condenáveis. Já agora, a questão da CPI e dos problemas que têm vindo com a CPI também não foram objeto deste Conselho de Ministros ou não? Não, o Conselho de Ministros de hoje não se dedicou a essa matéria. Muito bem, muito obrigado a todos.